Caríssimos irmãos, salve Maria! Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal sobre o aviso. Confira! Deus, pronto, mais pronto do que se espera, mandará ao mundo um aviso que cimbrará a consciência da humanidade. Este gran aviso será visto e sentido por o mundo inteiro e vem diretamente de Deus. Consistirá en um acontecimento no céu que vem acompanhado de uma luz intensa junto com um gran fogo ardente que azotará toda a terra. Veremos em essa luz o estado de nossa alma, tal e como Deus a vê. E veremos o que temos feito mal e o que temos deixado de fazer, será uma espécie de juicio particular em vida. Ninguém morirá, a menos que seja da impressão ou do mesmo SOC. E tudo isso é para que o mundo se convierta e venha a Deus. Em qualquer caso, independentemente da resposta da humanidade, o grande aviso será para o mundo inteiro, o anúncio oficial do fim dos tempos. O aviso mundial está cada vez mais próximo e será um acontecimento inevitável para a história da igreja e do mundo. No século XVI, Santo Edmundo, ele recebeu a profecia do aviso, dizendo, Eu declaro um grande dia em que o terrível juiz deve revelar as consciências de todos os homens e provar cada homem de todas as religiões. Esse é o dia da mudança. A Beata Ana Maria Taígue, uma grande mística da nossa igreja que viveu no ano de 1769 até 1837, ela também recebe a profecia do aviso, dizendo, Uma grande purificação virá sobre o mundo, precedida por uma iluminação da consciência na qual todos verão a si mesmos, como Deus os vê. A serva de Deus Maria Esperança de Bianchini viveu em 1928 até 2004. Ela também recebeu a profecia. Ela disse, Chegará o grande momento de um grande dia de luz. As consciências desse povo amado devem ser violentamente sacudidas, para que possam pôr em ordem a sua casa e oferecer a Jesus a justa reparação das infidelidades diárias que são cometidas por parte dos pecadores. Um grande momento está se aproximando, um grande dia de luz e a hora da decisão da humanidade. O venerável Frei Bernardo Maria Claus tinha o dom de receber revelações e profecias. Recebeu do Senhor a seguinte revelação sobre o aviso. Ele diz, Antes mesmo do triunfo da igreja, Deus primeiro tomará vingança em conta dos homens malvados. Virá um pequeno juízo como nunca visto, especialmente dos homens ímpios, e será de caráter universal. A Beata Maria Júlia Jaini, uma grande mística da nossa igreja, viveu simplesmente apenas da Eucaristia, ela diz, virá um pequeno juízo antes do último. Irmã Maria Leonardo da Itália, filha espiritual do Padre Pio, é estigmatizada, também uma grande mística. Ela também recebia profecias. Em 12 de abril de 1976, ela escreveu em seu diário, Muitos sinais como nunca vistos ocorrerão no mundo como um aviso para os homens de que a taça está cheia, virá o terrível momento quando meu filho virá com a sua suave voz e dará o veredito sobre uma ociosa e drogada humanidade. Conchita Gonzales de Garabandal diz, O aviso que a Virgem vai nos enviar é a maneira de castigo para aproximar os bons mais de Deus e para divertir os demais. Em que consiste o aviso, não posso revelar. A Virgem pediu-me para manter em segredo. Queira Deus que esse aviso nos emendemos e cometemos menos pecados contra Ele. Caríssimos irmãos, este foi mais um vídeo sobre o aviso que chegará para o mundo em breve. Ajude sua família, reze por ela. Desejo que Nossa Senhora te cubra de bênçãos, você e toda a sua família e que os anjos do Senhor acampem em volta da casa de cada um de vocês. A paz e Cristo esteja com todos vocês. A paz e Cristo esteja com todos vocês. A paz e Cristo esteja com todos vocês.